Olá, querido estudante, que bom que você está aqui para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, vamos aprender um pouquinho sobre o gênero textual verbete. Prof, o que é um verbete? Nunca vi isso antes. Calma, claro que você já viu. O verbete é o gênero textual que nós encontramos no dicionário e na enciclopédia. Com certeza você já viu um dicionário, não é? Nele nós encontramos várias palavras e ao lado das palavras um pequeno texto que nos explica os significados de cada uma delas. Esse pequeno texto que explica os significados de uma palavra é um verbete. No dicionário, os verbetes são mais curtos e se preocupam apenas em nos ensinar o significado ou os vários significados de uma palavra. Já nas enciclopédias, os verbetes são mais longos e trazem mais informações, se aprofundam mais na explicação sobre uma determinada palavra. Tanto no dicionário quanto no verbete, nós encontramos abreviações. Essas abreviações servem para nos dar informações extras sobre aquele verbete. Por exemplo, se é um substantivo, um verbo ou um adjetivo, se está no feminino ou no masculino, no plural ou no singular. Essas abreviações, elas são importantes para o estudo das palavras. Alguns dicionários apresentam até a sílaba tônica do verbete em destaque. Mas isso não é uma regra. Só alguns dicionários apresentam essa informação especial. O que importa é você saber que o verbete é um texto muito importante. Que ele está no dicionário e todos os verbetes do dicionário estão organizados em ordem alfabética. Mas que ele também está na enciclopédia, aonde também é organizada por ordem alfabética. Nós podemos aprender um pouco mais sobre cada uma das palavras e sobre cada uma das coisas representadas por essas palavras. E além disso, nós podemos encontrar verbetes soltos nos livros didáticos e em vários outros meios de comunicação. Também encontramos verbetes resumidos nos glossários, que são aquelas partes especiais onde a professora ou o autor do livro explica o significado das palavras. Espero que você tenha gostado de conhecer o texto verbete. Agora você fará as suas atividades e antes de você ir, eu vou te chamar e vou te explicar ali na apostila cada uma das atividades que você vai fazer. Preparado? Então, vem comigo! Agora que você já aprendeu o que é um verbete, você irá fazer a leitura da página 13 aonde nós temos um verbete que explica os significados da palavra popular. Estão vendo aqui esse verbete? Ele explica os significados, ele mostra quantas sílabas tem e qual é a separação das sílabas. Também tem um destaque para a sílaba tônica. Essa abreviação diz que esse verbete é um adjetivo. Vocês estão vendo? Aqui também está dizendo que pode ser um substantivo masculino no plural, como populares. Estão vendo? Muito bem! Essas abreviações ajudam a entender a classificação da palavra. Cada um desses números apresenta uma explicação diferente para a palavra popular. Então, olha como o verbete foi organizado. Primeiro, o verbete foi apresentado separado por sílabas. Ao lado, o verbete foi apresentado novamente separado em sílabas com destaque na sílaba tônica. A primeira coisa que nós temos é uma abreviação, mostrando que esse verbete é um adjetivo. Depois, nós temos um e o primeiro significado. Dois, o segundo significado. Três e o terceiro significado. Por último, nós temos a abreviação que explica qual é a variação desse verbete, que ele pode ser um substantivo masculino no plural, no caso populares, e quatro, o último significado. Tá bem? Isso é um verbete, um pequeno texto que explica o significado de uma palavra, ou, nesse caso, os vários significados, e que traz algumas informações extras, como abreviações que explicam a qual classe gramatical essa palavra pertence. Depois que você fizer a leitura desse verbete e analisar os seus elementos, você vai refletir nessas palavras. Se você já ouviu a palavra popular, eu já ouvi. Se você usa o dicionário com frequência, o que você acha que é ser popular? E se você acha que essa característica é importante, você vai parar, vai pensar, vai refletir. Se você achar que essas reflexões foram produtivas, você pode ir até mandar lá no grupo e dividir com os colegas. Depois disso, você vai fazer os exercícios que estão na página 14 e na página 15. Você vai dizer que tipo de texto é esse, esse que nós acabamos de ver aqui na página 13, tá bom? Você vai dizer qual é o objetivo dele, aonde nós encontramos esse texto, né, com essa finalidade. Você vai dizer para quem esse texto foi escrito. O texto popular da página 13, aquele verbete. Para quem ele foi escrito? Você vai escrever um parágrafo. Não esqueça de deixar o espacinho do parágrafo. Explicando por que você marcou, né, esse público. Porque você vai escolher primeiro um público. Para quem esse texto foi escrito. E depois você vai explicar em um parágrafo por que você acha que foi escrito para esse público. Para esses leitores. E por último, na página 15, olha só. Você vai analisar os significados que foram apresentados lá no texto para a palavra popular. O texto era um verbete e explicava vários significados para a palavra popular. Você vai dizer quais desses recursos, ou melhor, quais recursos foram utilizados para mostrar diferentes significados. Voltando aqui, vamos lembrar. Ó, o primeiro significado depois do número 1. O segundo significado depois do número 2. O terceiro significado depois do número 3. E o quarto significado depois do número 4. Então, quais são os recursos? Muito bem. Eles foram enumerados. Foram usados números para separar os diferentes significados. Agora, de acordo com o texto. Que palavra deve ter dado origem à palavra popular? Isso você vai ter que pesquisar e descobrir. Se você não conseguir descobrir, aguarde a correção. Porque você vai ter uma surpresa. E na letra C. Quais outras palavras pertencem à mesma família de popular? Quando você vê a palavra popular, você sabe que várias palavras são parecidas, porque pertencem à mesma família. Popularidade, populares, entre outras. Pesquise e coloque todas as palavras que você conseguir descobrir, que são da mesma família de popular, aqui na letra C. Agora, meus amores, vocês irão fazer um quebra-cabeças. Aqui em cima temos quatro frases, com as palavras populares e popular. Aqui embaixo também. Você vai relacionar as frases em que a palavra tem o mesmo sentido. Então, você vai ler, por exemplo, a frase 1. E vai perceber qual é o sentido de populares. Depois, você vai encontrar uma palavra que tem a palavra populares com o mesmo sentido. E vai pôr o número 1. Então, o número 1, que está aqui, vai estar aqui em uma frase em que a palavra populares tem o mesmo sentido. A mesma coisa você vai fazer com a palavra do número 2, que é popular. Você vai analisar, vai descobrir o sentido e vai marcar o número 2 em uma frase que tem a palavra popular com o mesmo sentido. É um quebra-cabeças. Depois que você fizer tudo, analise para ver se você tem certeza que é isso mesmo. Amanhã, na aula de correção, nós iremos corrigir todos os exercícios e explicar o significado e a resposta de cada um deles. Combinado? Aguardo você. Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!